Mano, o King Legacy atualizou e eu vou mostrar pra vocês tudo que veio na atualização Logicamente não vou poder mostrar com a minha conta e nem o Roblox Mas eu vou mostrar por vídeo de alguns gringos que eu achei e no Discord Mano, por que eu não vou mostrar na minha conta? Porque simplesmente eu não tenho nada atualizado no King Eu não tenho, eu tô no primeiro mundo ainda Então, mas esse ano ainda, esse mês ainda Vou pegar opa no King, pegar opa mesmo no King E você vai ver que eu vou ficar muito forte lá, mano Mas seguinte, ele atualizou e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui O que tem de tudo na atualização, tudo, mano Tudo, a boss fight, as armas, tudo que tem na atualização, mano Então, ó, já tô aqui no YouTube e, mano Aqui, ó, aqui tem tudo certinho, tá vendo aqui, ó Como é que pega as espadas e tudo E lembrando que o canal aqui do Maninho, ó Só você vê aqui no vídeo que tá aqui O canal desse outro aqui também tá aqui E desse aqui também tá aqui E, ó, a primeira coisa que já podemos ver dessa atualização É que o Sea Beast foi mudado Se a bicha agora tá com uma skinzinha bem bonitinha de esqueleto Aí ele já é um jeito de você conseguir Candy, ó Até ele fala aqui, é, matando o Sea King aqui, ó Ó, ele tem 7 milhões de vida, pá Aí ele dropa doce, mano Aqui, ó, docinho, pá E, calma, deixa eu ver aqui Quando ele mata, quantos doces ele vai drop Ele dropa 8 docinhos, ó, 8 docinhos Beleza, até isso, ó, já temos um jeito de matar De pegar doce, tá ligado? Um jeitinho aqui, ó Eu vou até fechar aqui o canal, o banho do canal Eu não preciso Mas, ó, aqui também tem a boss fight do novo boss, mano Aqui, ó, lembrando aqui, ó, canalzinho do Mano aqui Desse, eu acho que ele é espanhol, não sei Mas acho que ele é um, ele é espanhol, mano Ele fala, né, aqui, ó Aqui, ó Mas vamos ver, vamos ver, ó Se você ver, eles estão aqui matando, ó Matando o novo boss, ó Deixa eu ver, eu quero ver se dá pra ver a imagem dele, mano Cadê? Nossa, cadê, velho? Mas olha isso, mano Muita gente pra matar o novo boss tá demorando, velho Tá demorando ainda, mano Calma, eu preciso ver, mano Ai, eu queria muito Aqui Calma Eita Ai, não dá pra ver ele, mano Pior que nem dá pra ver ele E eu não vou colocar o som Porque eu não sei se o vídeo vai estar com alguma música Alguma coisa assim Mas, ó Aqui, ó Aqui dá pra ver ele bem Ele é, tipo, literal Um mano com cachecol Com um martelão Que dá pra você pegar no jogo Esse martelo é uma das espadas novas do jogo E uma cabeça de abóbora Que também dá pra você pegar no jogo Tudo que ele tem dá pra você pegar no jogo E ele é muito da hora, mano E, tipo, olha isso Ele matou Ele matou Ali, o cara Não ligando pra ele, assim Ele só decidiu matar o cara De tão forte que esse boss é, mano Ele é muito forte, mano Olha aqui, ó Eu quero ver quantos outros vai dropar, mano Eu quero muito ver E todo mundo tá flodando ataque Flodando, mano E ele não morre Ele, tipo, é imortal, velho E, tipo, isso dá pra ver o quão forte esse boss é, mano O cara é imortal E tá muita gente só flodando ataque nele Mano, olha isso Caraca, velho Que boss forte, mano Que boss forte, velho Olha isso E ele é muito bonito, mano Ele tem esse ataque Ele dá muito dano também E, olha isso Olha isso Tá todo mundo quase morrendo, velho Tá todo mundo quase morrendo Tá todo mundo flodando ataque quase morrendo, mano Meu Deus do céu, velho Vamos ver Ok, eu acho que ele vai morrer Ah, não Eu pensei que ele ia morrer Mas não, era a vida de um cara, mano Mas, olha Ele tá com muita pouca vida agora Os manos já tão conseguindo matar ele Dar um dano bom nele Os caras tão de dragon Mano, de tudo, tá ligado Ele não tá indo, mano O dono do vídeo aí tá com a espada Tá com uma espada aí Eu não sei qual a espada é essa Mas ele tem aqui do conquistador também Nossa, mano Muita coisa, velho Olha isso E Olha, olha isso, olha isso 23 hits 30 hits E ele não Mano, é muita gente dando muito dano E ele não tá levando dano nenhum quase, velho Que boss forte, mano Que boss forte, velho Ok Olha isso, olha isso Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, velho Ok Ó Mano, ele tá Os caras tão indo bem, tá ligado Os caras tão indo bem Mano, eu quero muito enfrentar esse boss Eu preciso muito parar no jogo Pra enfrentar esse boss Que parece muito legal, velho Muito da hora, mano Ok Eu quero muito ver Como é que vai ser, velho Assim Logicamente não dá pra dar dano Nos amigos da pára Eu acho que o jogo só deixou aviso ali Mas olha ali, mano Eu quero muito ver quantos skins ele dropa, mano Porque ele não é nada fácil, velho Duas pessoas não derrotam esse boss Nem um pouco Duas pessoas não derrotam nada esse boss, velho Mano Porque, assim Vamos supor Se os dois morrerem Aí ele reseta a vida Acabou, mano Não derrotam esse boss nem a pau, velho Duas pessoas Tem que ser todo mundo juntinho, mano Ó O cara ali de Quake, mano Olha a vida do boss Eu quero ir mais pra frente Porque eu quero ver quando eles derrotam o boss, mano Quero ver se tem alguma animação Alguma coisa Deixa eu ver Ok, aí Eles vão derrotar já Já vão derrotar Eu quero ver quantos skins o boss dá, velho Quantos skins o boss vai dar Calma Ok Hum Ok Mano Ok, ok, ok Ó Olha o tanto de gente Olha o tanto de gente, mano Literal o tanto de gente, mano Meu Deus, velho Meu Deus, mano Muita gente Muita gente mesmo, velho Ó Ó, ó Calma O boss tá morrendo Mano, morre logo Que cara imortal, velho Eles tão aqui há quanto tempo? Mano, eles ficaram mais Isso que o vídeo deve ter sido cortado Alguma coisa assim Mas deve ter mais de 10 minutos de batalha, velho Ó, ele vai morrer E ele dropa 21 quentes Ok 21 quentes Aqui, mano Tava procurando até o paperzinho de One Piece Mas, ó 21 quentes Tá bom Vambora Aqui, ó Tem até o vídeo do Breno da atualização aqui Que acabou de sair, velho Há uma horinha Mano Já vemos aqui O quão difícil foi derrotar esse boss, velho E vamos ver se Ele pegou a espada do boss Será, mano? Deixa eu ver Deixa eu ver se ele pegou a espada do boss Se ele pegou, mano Já vamos ver uma baita espada agora, mano Vamos ver E... Ah, não, não Ele só trocou pra bizar então mesmo, tá? Pensei que ele tinha pegado a espada do boss, velho Mas, mano Olha que complicação Só pra derrotar o boss, velho Que complicação Só pra derrotar o boss Mas agora A gente vai pra outra coisa, mano A gente vai pra um vídeo agora Que é mostrando Onde todos os NPCs E todos os acessórios do jogo estão, tá bom? Então, vambora Aqui, ó Ele vai mostrar O canal desse maninho aqui, ó É esse aqui Tá ligado? Passa lá no canal dele, mano Deixa o like lá no videozinho dele Que ele ajudou bastante gente Aqui, ok Aí ele tá falando da fruta Pá, ó Aí ele vai mostrar Onde fica todos os NPCs De atualização Ok Aí, ó Preciso ir pra aquela igreja, né Com o castelão Vambora Ele vai tá indo pra lá, né Deixa eu... Eu vou dar umas puladas em A gente ensina o meu vídeo Que agora ele deve estar falando Alguma coisa Do vídeo dele e tal Tá ligado? Então Aqui Ó, ele chegou lá Pá Aí, aqui, ó Aqui já tem um dos primeiros Que é o Candy Collector, mano Que você ganha o quê? Deixa eu ver Aqui, ó Acho que ele fala o tanto de Candy Candy Que você tem, né É... Ok É, ele fala o tanto de Candy Candy Que você tem, mano Ok Aí, vamos ver Ele vai mostrar todos os NPCs, mano Todos, todos Literal Aí Vai, 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 vai Nossa, ele passou Caramba Ok Aí, ó Já chegou em outro Esse aí é pra Hello Lamp, mano Que é uma lanterna de Halloween Que você ganha Que é um acessório do jogo Que ele dá alguns boosts, mano Ele deve dar alguns boosts Eu não sei o que ele dá Mas ele dá alguns boosts, sim Ok Vamos ver, vamos ver Vai, 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 vai Nossa, ele tá indo certinho pulando Deixa eu dar um... Um bustzinho aqui no vídeo Tá ligado? Nossa, caraca Eu não sabia desse bug, velho Que da hora, mano Que da hora O cara tá com a mocha ali Muito da hora, velho Ok Deixa ele ir, vai Aí agora ele vai chegar o quê? Aí ele... Aí é a sala que mata o boss, tá, galera? É aí que mata o boss Aí ele tá mostrando ali Até a mensagem de um dos zonas do jogo ali Falando certinho, pá Ok Vamos ver Aí ele sai ali, né E ele tem que subir agora, mano Vamos ver Bora, vai Sobe, sobe, sobe Cara, o problema do King Legacy É esse bagulho do... Do guepo, mano Do guepo deles Que tem que ficar... O guepo deles é meio lento Às vezes parece Olha isso É que ele não tá falando guepo também, né É Agora ele tá Mas ainda é meio lentinho Eu acho, na minha opinião Ok Aí, ó Outro NPC Esse aí dá o quê? Esse dá um acessório Que é a Hello Shell Eu não sei o que é Shell Não sei o que é Shell Mas deve ser alguma coisa Ah, eu acho que é Cachecol Acho que é o Cachecol do... Do... Do bagulho Eu não sei Me corri se eu estiver errado Eu não sei o que é Shell Mas talvez pode ser o Cachecol Talvez Aí ele já mostrou Três acessórios Dois Não sei A gente vai ver agora Vamos ver Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Aí, maninha Ok Aí ele mostra Essa grande ponte aí Aí ele fala pra você subir lá em cima Tem que subir lá em cima Lá em cima Lá em cima Ok, vai Vai, 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 vai Meu Deus Ok Só esperar ali, mano Aí, aí Ele já chegou em outro bagulho E agora ele mostra o quê? O que é esse aí? Esse aí é o Pumpkinhead Que é a cabeça do cara lá Muito da hora já Já tem outro bagulho aí Mostrando da atualização Que é o Pumpkinhead, mano Que esse deve ser legal também, velho Esse deve ser muito da hora de ter, velho Eu queria ter esse Ok, agora ele vai mostrar qual Acho que ele vai mostrar o quarto acessório Porque ele mostrou três, né Ele mostrou três Acho que ele vai mostrar o quarto Ou vai mostrar a espada Aí a gente não sabe Ok, ele fala pra subir nessa outra ponte aí E você tem que subir lá em cima, mano Calma Vamos ver Ok Ok Vai Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo Foi, boa, boa Deu esses pulos aí Aí ele tem que esperar recarregar, né Porque, nossa, é muito alto Pra ser sincero Vamos ver Vai Ok Pulo, pulo Pulo, pulo Pulo, pulo Pulo, pulo Foi Deu os pulinhos dele aí Bora Vai, 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 mano Vai, maninho Vai, maninho Vai, maninho Ok Aí ele chega nesse aí E esse é o Hammer, mano É o martelão do boss, velho Martelão do boss, mano Aí, ó Ele fala aí que adicionou essa nova espada aí E os quatro acessórios limited, mano Que da hora, velho E aí tem um sistema de trade aí Que ele mostra aí Bonitinho, né Sistema de trade aí Dos acessórios De pá Da fruta E aí ele mostra até Ah, mostra até as espadas Dos seus amigos Que da hora E aí tem os dois Aí tem os códigos aí, galera Pra quem quiser Esses aí É os códigosinho do vídeo Mano Seguinte Agora a gente vai pro Discord Aqui deles, tá ligado Pro Discordzão aqui, ó Aqui, ó Let's go Mandou até um let's go Aqui Mostrando que o jogo Tá com cem mil players Mano Uou 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 Mano Cem mil players no jogo E aqui tem os sub-anúncios Aqui, ó Aqui, ó Game updates também Aqui, ó Mostrando certinho Se eu te dar um aqui Tudo que veio, ó Uma fruta Uma espada Quatro acessórios Trade system Fruit inventory E spawn legacy Island product, mano Uou, velho E aqui, new event Island second tier New rage boss New set No ally No trade Change map Halloween Que da hora Aqui, ó, mano Aqui tem os códigoszinhos, ó Os códigos novos aí, ó Muito bom E, mano É isso aí Olha Sinceramente Baita updatezão aí do King Tá ligado, ó Baita update Tá com 85 mil players Quando eu tô gravando esse vídeo Capa do jogo Linda de bonita, mano Linda, 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 linda Parabéns, King Aí Pela sua capa, mano Que que tá muito bonita Olha que capa linda, velho Que capa linda, mano Então, olha Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente tem dois vídeos agora no canal Mano, isso aí E esse aqui foi mostrando tudo a atualização De Halloween, mano Então A fruta eu não vou mostrar Porque a fruta nem é de Halloween Então não vai se não mostrar Mas é, mano Esse aí foi o vídeo Falou Fui E esse vídeo aqui vai tá saindo um pouco atrasado Não é porque era pra tá saindo as uma Mas eu acordei meio tarde Então é isso aí Vambora E aí E aí